Galera, nós tivemos a confirmação aí neste ano de que nós teremos sim um pacote de expansão da história do Mortal Kombat 1 confirmado pelo nosso querido Ed Boon que esteve na Comic Con Experience nesse mês de dezembro aqui no Brasil onde ele falou um pouco mais do projeto e acabou soltando essa daí pra gente e é comum da gente imaginar, obviamente isso já iria acontecer né que nós teremos mais personagens novos sendo adicionados assim que eles fecharem o Kombat Pack 1 com o Takeda que deve chegar ele mais ou menos entre junho e julho pelas datas que eles passaram pra gente que estão previstas né e aí cara, recentemente a dubladora da nossa querida Jade deu indícios de que ela pode estar sim fazendo ali gravações relacionadas a personagem e eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês com base numa notícia do Event Hubs que é um site de jogos de luta que eu trago aqui no canal vez ou outra eles fazem um trabalho bem bacana na cobertura dos fighting games e tal e eu vou explicar pra vocês o que que rolou nesse negócio aqui porque a gente sabe também né pessoal que a Jade é uma personagem muito querida e que todos querem vê-la aí chegando também no Mortal Kombat 1 Saudações deles, isso caiu nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui nesse canal se você curte a cobertura do game por aqui cara, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem também o nosso site que é o meialua.net, poder ficar ligado lá nas notícias, críticas de filmes, análises de jogos também link tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, então sem mais delongas pessoal, vamos lá continuando o que eu estava dizendo aqui minha gente nesse início de vídeo a gente teve sim essa confirmação do pacote de história por parte do nosso querido Ed Boon ali e é comum da gente imaginar que vários personagens serão adicionados ali neste novo pacote incluindo a nossa querida Jade, que o próprio Ed Boon já havia comentado até mesmo antes da Comic Con Experience que o desejo pela personagem dela aparecer no Mortal Kombat ali como jogável e tudo mais tá sendo até mesmo bem maior do que aconteceu com a Milena no MK11 eu acho que vocês se lembram disso aí né, da comoção que foi quando a Milena não veio como uma personagem do roster base tanto que a galera pediu e tudo, até eles adicionarem ela no KP2 a mesma coisa tá acontecendo com a Jade e recentemente, como eu falei né, nós tivemos aí alguns indícios por parte da dubladora mais uma vez, porque essa não é a primeira vez, de que ela pode estar fazendo trabalhos ali envolvendo o MK e a personagem né deixa eu trocar minha tela aqui agora pra gente poder ir lá pro site do Event Hubs e eu vou ler essas notícias aqui na íntegra pra vocês e eu vou mostrar o que tá rolando pra que vocês possam também entender se ligue nisso daqui ó embora Mortal Kombat 1 tenha feito um bom trabalho ao trazer de volta muitos favoritos dos fãs da era 3D de Mortal Kombat nem todos ficaram satisfeitos com os lutadores que foram excluídos em particular, os fãs de Jade aparentemente ficaram mais desapontados por ela não ter retornado do Mortal Kombat 11 para 1 de acordo com o próprio Ed Boon, isso aqui eles tão fazendo uma menção ao que eu acabei de falar o clamor pela inclusão de Jade no Mortal Kombat 1 pode até ser mais alto do que a demanda por Milena no 11 no entanto, pode haver esperança já que a dubladora de Jade no Mortal Kombat 11, Mela Lee recentemente compartilhou algumas informações que parecem indicar que a Ederiana pode algum dia retornar no Mortal Kombat 1 conforme apontado por unrevaled WW3 no Reddit, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco essa publicação Mela Lee recentemente postou alguns clipes dela mesma com a torre de água da Warner Bros e ela tinha algumas coisas a dizer com relação a essas fotos e eles fizeram a citação aqui ó Pessoal, terminamos com uma sessão épica, disse Mela Lee sobre o encerramento de 2023 mal posso esperar para compartilhar Pois é, e a publicação em questão pessoal do Reddit é justamente essa daqui tá deixa eu até ajustar minha tela aqui para que vocês possam ver melhor ó ela fez essa publicação com esses dois vídeos aqui ou fotos, aparentemente são fotos mesmo né onde ela tirou e colocou esses dizeres aqui ó que eu acabei de ler para vocês, que eles terminaram uma sessão épica e que ela mal pode esperar para poder compartilhar e a gente pode sim ver a torre de água da Warner e se a gente passar aqui mais uma foto ó, novamente a torre de água da Warner aqui é bem fácil da gente imaginar que ela pode realmente tá fazendo alguma coisa relacionada a Jade mas, novamente como eu gosto de reforçar pessoal, é tudo rumor e especulação ela pode estar fazendo a personagem? Com certeza mas ela também pode estar envolvida em algum outro trabalho da Warner então, não vamos levantar demais as expectativas para não se frustrar depois embora né, a gente tenha visto algumas coisas também relacionadas aí a datamining e tudo mais que sugerem que a Jade pode vir sim num KP2 ou até mesmo nessa expansão de história aí que eles vão trazer pra gente né pode ser que eles sigam inclusive um modelo que eles fizeram ali no Mortal Kombat 11 vocês se lembram? eles trouxeram o Mortal Kombat 11 Aftermath e dentro deste pacote tinha a inclusão ali de três personagens que foram Fujin, Shiva e o nosso querido Robocop depois eles trouxeram o KP2 então não sabemos se eles vão seguir esse modelo e trazer alguns personagens dentro desse pacote de expansão que já foi confirmado e depois um KP2 ou se o KP2 vai vir direto aí e eles vão trazer um KP3 no futuro porque o Edboom já confirmou também, diz ele né que nós teremos um tempo maior de suporte no Mortal Kombat 1 do que aconteceu ali no Mortal Kombat 11 mas uma coisa é fato né minha gente nós teremos sim, assim que eles encerraram o Kombat Pack 1 o anúncio desse modo história com novos personagens chegando e aí cara ó, continuando aqui pessoal nessa notícia aqui do Event Hubs que eles comentam mais algumas coisas aqui bem interessantes que vale a pena a gente prestar atenção ó continuando aqui depois dessa menção da Melalie ó olhando no Twitter, Instagram e TikTok não conseguimos encontrar exatamente onde ela postou isso é perfeitamente possível que Melalie tenha excluído totalmente essa postagem toda essa situação lembra exatamente como Andrew Bowen postou uma foto sua com um sorriso insinuante perto da torre de água da Warner Bros na época Andrew Bowen atuou como dublador de Johnny Cage no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 11 então os fãs interpretaram isso como uma dica de que Bowen estaria retornando para o Mortal Kombat 12 na época ali não tinha sido anunciado ainda e a gente realmente estava levantando ali especulações com relação a ele vir novamente como Johnny Cage e foi o que de fato aconteceu né como eles até citam aqui ó acontece que este foi realmente o caso já que Bowen voltaria a dar voz a Johnny Cage em Mortal Kombat 1 claro, esse tweet foi curiosamente excluído antes de qualquer anúncio oficial ser feito certamente há uma série de variáveis que favorecem as chances de Jade como futura personagem DLC para o Kombat Pack 2 ou posterior para começar a personagem é referenciada várias vezes no modo história do jogo e durante vários diálogos com personagens sim, esse é um dos pontos também que eu ia levantar aqui com relação a esses fortes indícios da vinda da Jade no Kombat Pack 2 aí ou até mesmo nesse pacote de história que eles vão nomear ainda pra gente porque ela é sim várias vezes referenciada em diálogos a gente até lembra mesmo ali de um dos diálogos ali bem famosos quando eles trouxeram a primeira vez né esses diálogos pré-luta dos personagens que foi o Liu Kang falando com a Kitana pra poder manter a Condessa Jade por perto que ela seria crítica pro futuro da personagem né então essa foi só uma das menções que a gente viu com relação a personagem ali o que nos leva a crer que ela existe ali dentro desse universo novo criado pelo Liu Kang só que ela ainda não foi explorada né então a gente realmente vai ter que esperar pra poder ver aí com essa inclusão do Titan Havik aí como nós vimos na cena pós-crédito do final do Mortal Kombat 1 ali como que eles vão trabalhar a inclusão dela e de outros que eles devem trazer também que inclusive nós iremos comentar em vídeos aqui muito em breve com vocês tá pessoal eu particularmente tô bem curioso poder saber o que o Chancholo e o Ed Boon arrumaram com a personagem ali e espero que ela tenha um espacinho legal e eles abordem bem ali né a relação dela com a Kitana com a Milena e tudo mais ainda mais que a Milena agora é a rainha de Outworld né eu realmente tô bem interessado em saber como é que vai ser trabalhada ali essa relação entre as três personagens sendo agora a Milena a soberana por assim dizer e a gente viu também que o General Shao tá formando ali a sua rebelião pra poder destronar a Milena e tudo então ela deve sim ter uma participação mais ativa pra poder ajudar as personagens né então agora eu quero muito saber pessoal a opinião de cada um de vocês aí vocês acreditam que nesse novo pacote de história que foi anunciado pelo Ed Boon já foi confirmado né a gente vai ver a Jade aparecendo finalmente ou vocês acreditam que eles devem segurar ela um pouco mais pra que ela venha em um outro pacote eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês com relação a isso meus amigos espero que vocês tenham curtido o videozinho e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri